O Cristiano Ronaldo foi titular durante toda essa Eurocopa e quando começou a fase de grupos eu até achei que ele estava bem participativo, estava tentando, mas ao longo da Eurocopa ficou meio claro que talvez não fosse o ideal para Portugal ter o Cristiano Ronaldo lá na frente, ou pelo menos não como titular absoluto, intocável, tudo bem, é uma lenda, um dos maiores jogadores da história, a gente sabe, mas muitos grandes jogadores na história também já abriram um caminho para uma renovação nos seus times, nas suas seleções, e o Cristiano Ronaldo foi mantido ali talvez por um pouco desejo dele, um pouco também desejo do Roberto Martínez, não sabe exatamente qual que é as forças lá dentro da seleção, mas o Cristiano Ronaldo foi mantido o tempo todo como titular, não marcou nenhum gol na Eurocopa, é o jogador que mais chutou para gol na Eurocopa e não fez nenhum gol, e hoje cara, eu acredito que chegou na prorrogação, ele não estava mais adicionando nada para a equipe, sabe, e o nosso querido Roberto Martínez não teve a coragem de tirar, deixou o cara lá, tinha jogador no banco, se a gente fosse dar uma olhada aqui no banco de reservas de Portugal, tinha jogador no banco que poderia entrar ali, acho que o Diogo Jó estava no banco e não entrou, o nosso querido Gonçalo Ramos também não viu a cor da bola, tinha outros jogadores que poderiam de repente adicionar nem que fosse um pouquinho mais de energia ali e tal, e o nosso querido Roberto Martínez preferiu não tirar o cara, e eu queria saber o que tu acha da Eurocopa do Cristiano, que no final das contas o saldo é bastante negativo se a gente olhar sobre todos os aspectos, né cara, Portugal teve um ataque muitas vezes ineficiente, ele teve chance e perdeu, e hoje acho que ele estava mais destruindo no final da partida o time do que contribuindo, e o técnico se recusando a tirar ele, então acaba sendo uma despedida, é a última Eurocopa do Cristiano, ele falou que ele quer jogar a Copa do Mundo, veremos como é que vai ser, mas acaba sendo uma despedida meio melancólica, a ponto de, pô, eu estava vendo a reação dos nossos queridos Tugas aí no Twitter lá, pô, muita gente que tem esse cara como ídolo maior massacrando o cara, mano, falando que eu não quero mais ver ele na minha frente, sabe, pelo menos não como titular da seleção, assim, porque acho que chegou no limite, assim, para muita gente, talvez esse limite para alguns já tinha chegado, depois da Copa do Mundo em 2022, né, naquele episódio que ele vai para o banco lá e tal, e agora ele foi mantido o tempo todo, 100% ali, e no final das contas, acho que é a melhor Copa que ele deveu bastante, vou trazer uns números aqui, mas você pode comentar sobre o Cristiano Ronaldo na Euro. Foi um Euro ruim, eu acho que isso aí para mim não tem nenhum debate, né, especialmente quando você olha para o nome do jogador, né, se fosse o Gonçalo Ramos fazendo essa Euro já seria um Euro ruim, agora para o Cristiano Ronaldo é ainda pior, porque é um cara de quem normalmente você espera mais. Mas naquela rodada contra a Turquia, até achei que ele não fez um jogo tão ruim assim, participou bem, deu passe para o gol do Bruno, agora fora isso, cara, uma Euro da qual não dá para tirar muita coisa, né, e um torneio não muito diferente do que já tinha sido a Copa de 22, né, a Copa de 22 do Cristiano Ronaldo também foi basicamente isso, tirando que naquela ele chega a perder a posição, né, para o Gonçalo, nessa ele não perdeu, ele foi titular durante toda a competição, inclusive ele só foi substituído uma vez, que foi no jogo contra a Geórgia, que Portugal já estava classificado, não era nem para ele ter jogado esse jogo, né, porque o Martínez ele poupou o time inteiro naquela partida, provavelmente ele só jogou porque ele pediu, ele ainda não tinha feito gol na competição, ele deve ter pedido, não, deixa eu jogar que eu quero fazer um gol, aí o Martínez botou ele para jogar, mas tirou ele faltando, sei lá, uns 20 minutos, alguma coisa assim, mas fora isso, até os dois jogos em que Portugal foi para a prorrogação e pênaltis, ele jogou os 240 minutos, jogou os 120 minutos dos dois jogos no mata-mata, e não conseguiu ir bem, não conseguiu ir bem, até em jogadas características do Cristiano, que geralmente ele vai bem, tipo lances de cabeça, lances pelo alto, receber uma bola nas costas de um defensor, fazer aquela famosa run, se desmarcar para receber um chute e tal, ele não conseguiu ir bem, você vai lembrar daquela finalização de perna esquerda dele, contra a Eslovênia, que ele recebe um passo do Diogo Jota, acaba chutando sem potência, e essa finalização com o passe do Conceição hoje, que também ele não consegue se posicionar bem para pegar em cheio na bola, então assim, para mim não tem nenhuma dúvida, foi um euro ruim do Cristiano Ronaldo, foi um euro em que ele esteve abaixo dos outros jogadores em torno, eu não vou nem dizer que foi um euro brilhante dos outros caras, foi um euro brilhante do Rafael Leão, não foi, foi do Bernaldo, não foi, foi do Bruno, não foi, porém ainda foram melhores do que o Cristiano, ainda conseguiram ser mais participativos, ainda conseguiram impactar mais no funcionamento da equipe do que o Cristiano, eu acho que o Cristiano está sem muita mobilidade, sem muita agilidade, sem muita velocidade, tem até uma jogada, não me lembro se hoje foi na prorrogação, que ele recebe uma bola longa, e ele sai até muito na frente do Theo, mas o Theo engole ele na velocidade, coisa que se fosse, sei lá, oito anos atrás não iria acontecer, e ele também está mal tecnicamente, né, perdeu o pênalti contra o Oblak, as boas chances que teve na competição, não conseguiu finalizar bem, eu lembro até de uma jogada, cara, de cabeça contra a Turquia, que ele recebe um cruzamento, porra, uma mãozinha com açúcar, melzinha na chupeta para ele cabecear e fazer o gol, e ele erra o tempo da cabeçada, coisa que para o Cristiano é a mesma coisa que o padre errar um painhoso, tá ligado? Eu acho que é uma euro, me faz pensar assim, cara, 2026, Cristiano, a posição do Roberto Martínez é a pior de todas, porque assim, o Fernando Santos, ele teve culhão para barrar o Cristiano na Copa de 22, deu certo na primeira vez, né, contra a Suíça, o Gonçalo meteu três gols e tal, o Portugal jogou bem, se classificou, mas aí, quando foi mal contra a Marrocos, todo mundo caiu em cima do Fernando Santos, como assim, barrou o Cristiano, é óbvio que não ia passar, meu Deus, porque assim, eu vejo, eu tenho uma percepção de que o povo português está muito dividido, tipo assim, quando você entra em qualquer postagem de um perfil português sobre o Cristiano, tem muita gente que está apoiando, é o capitão, bora, não sei o que, é o Cristiano, não tem ninguém melhor do que ele, tem que botar para jogar, e outras pessoas estão lá, está atrapalhando o time, não sei o que, a gente está sujeito aos caprichos do Cristiano, o cara vai jogar até, não sei o que. Então assim, a posição do Roberto Martínez é muito difícil, e pelo que eu entendi do Roberto Martínez, desde que ele assumiu Portugal, é que ele já deve ter colocado na cabeça dele, não vou ser eu a encerrar a trajetória do Cristiano em Portugal, eu acho que na cabeça do Roberto, Ele não quer ser o Terrague da seleção. Exatamente, a postura que o Roberto está agora, é assim, enquanto ele quiser jogar, ele vai jogar, de titular, acha capitão dos caralhos, e aí, o que acontecer depois, eu acho que é isso que ele está fazendo, porque assim, ele viu, cara, que o Fernando Santos foi bater de frente com o Cristiano Ronaldo, estourou do lado do Fernando Santos, o Tenrague foi bater de frente com o Cristiano Ronaldo, o Tenrague até saiu vitorioso, né, porque o Cristiano saiu do United, e o Tenrague está lá até hoje, com um contrato renovado e tudo, só que até hoje o Tenrague é tratado que nem um pulha, com boa parte da comunidade. E a cada derrota do Tenrague, do Manchester United, tem a mesma piadinha, né, a culpa não era do Cristiano, isso aí, toda hora parece. Eu tenho certeza que o Tenrague está cagando para isso, mas talvez o Roberto Martins não pense igual, talvez na cabeça do Roberto, ele não quer esse negócio para ele, ele quer, não, vou fazer meu trabalho aqui, se o Cristiano, se ele chegar para o Roberto Martins e disser eu quero jogar 2026, eu acho que ele vai continuar sendo convocado, vai continuar sendo titular, capitão e tudo. Agora, eu acho que cabe ao próprio Cristiano entender o momento, ter entendido, putz, cara, não estou mais conseguindo ser o mesmo de antes, não estou mais conseguindo impactar no time da mesma forma, não estou conseguindo ser decisivo, não estou conseguindo fazer a equipe funcionar bem, como antes eu fazia, e aí eu não estou nem dizendo para ele ser aposentado na seleção, mas talvez ele conversar com o Roberto Martins e dizer, pô, cara, tu quer botar outra pessoa, quer testar o Diogo Jota, quer colocar o Diogo Jota no ataque? Coloca, não vou reclamar, me chama, deixa eu aqui no banco, quando precisar de mim eu vou entrar. Porque assim, cara, na idade que o Cristiano Ronaldo está, talvez ele ainda possa ser útil, assim, pô, sendo aquele cara de grupo, a liderança dele é colossal, é um cara muito respeitado, é um cara que a galera lá vai ouvir, e por que não? Faltando 20 minutos para acabar o jogo, que vai precisar do resultado, bota o Cristiano Ronaldo e começa a cruzar a bola na área. É o que eu sempre digo, futebol é simples, às vezes você só precisa de um bom cabeceador para cruzar a bola. Mas aí é que está a questão. Eu não sei se o Cristiano Ronaldo enxerga assim, se na cabeça dele está passando, pô, cara, não dá mais, sei lá, se se entrasse outro cara no meu lugar, talvez fosse melhor, porque o Cristiano Ronaldo é uma pessoa muito difícil de lidar. E assim, no momento em que o Ten Hag colocou ele no banco, no United, e o Fernando Santos colocou ele no banco e na seleção, todo mundo sabia que ia dar merda, que ele não seria o tipo de cara que, não, você quer me colocar no banco? Beleza, vou para o banco, vou ficar sem reclamar, não vou arrumar problema, e vou reconquistar meu espaço. Ele não é esse tipo de cara. Eu não sei, eu juro a você, eu não sei o que é que vai acontecer daqui para frente. O relevo, aquele veículo lá, da Espanha que está ganhando bastante credibilidade ultimamente, o relevo postou uma matéria dizendo que o Cristiano Ronaldo quer jogar o Mundial de 2026. Eu não sei se ele vai repensar essa vontade agora, no Mundial de 2026 ele vai ter 41 anos de idade, tipo, ele não vai melhorar em 2026. Ou em 2026 ele vai ter exatamente o que ele está jogando agora, ou vai ter pior. É um momento muito delicado, que eu acho que deveria ser muito discutido com carinho, pelo Roberto Martínez, e pelo próprio Cristiano Ronaldo. Talvez os dois conversarem para tentar achar uma solução boa. Mas, como eu disse, pela minha percepção, eu acho que o Roberto Martínez não vai fazer questão de barrar o Cristiano, e acho que nem o próprio Cristiano Ronaldo vai fazer questão de se autobarrar. Então, eu acho que a tendência é que as coisas continuem do jeito que estão agora. A gente tem casos na história, né, cara, de jogadores que começaram a ficar veteranos, e começaram a dar espaço. Eu acho que um dos casos que eu lembro mais claramente, assim, é do Xavi, temporada 2014-15, né, que ele saiu do time do Barcelona, quem começou a ser tituário é o Rakitic, né, Rakitic, e o Xavi no banco entrava no segundo tempo, ainda foi um cara importante naquele time, ele vence aquela tripla escoroa e depois vai embora, né, mas ele aceitou esse papel secundário no elenco, digamos assim, né. E se for buscar outros casos... O Modric agora. É, o Modric no Real Madrid agora, nessa temporada, né, se for buscar outros casos tem, nem sempre de muito sucesso, né, tem o Totti na Roma, por exemplo, no final do Totti na Roma também era assim, né, ele vinha do banco, o próprio Müller agora na Alemanha e no bairro de Munique já tá numa fase da carreira onde ele tá também aceitando esse papel e tal. Talvez fosse interessante até pra reputação e pro legado dele, né, cara, porque, assim, difícil manchar alguma coisa da carreira do Cristiano Ronaldo, que é quase irretocável, né, mas tu encerrar meio que com esse lance, tu fazer questão de jogar a cada minuto, de estar presente em cada momento, de cobrar todas as faltas, né, como o pessoal tava brincando. É isso que eu ia falar, questão das faltas. É tipo assim, tu acaba se colocando numa situação delicada, tu acaba se colocando numa situação onde tu não tá mais apto a desempenhar o que é esperado de você e você vai ser mais criticado, você vai ser mais julgado e vai, possivelmente, acabar encerrando de forma mais melancólica, né, o que poderia, de repente, ser um papel muito mais legal de, pô, tu tá ali com o grupo, tu tá entrando, de repente, em segundo tempo, ajudando de outras maneiras, mas esse lance de ficar forçando a titularidade 100% do tempo me parece que não é o melhor nem pro grupo e nem pra ele mesmo, né, pensando assim no, no, na, no, na reta final de carreira de um cara que, querendo ou não, vai chegar em 2026 e tá com 41 anos. Não é brincadeira, rapaziada, não é brincadeira. A queda, a queda física, né, esse final de, de carreira é muito íngreme, né, pra alguns jogadores menos, pra outros mais, é claro. É, muitos vão falar, pô, mas o Pep tá com 41. Mas o Pep joga na zaga. Ele, ele joga muito, muito no momento fazendo mais uma corrida lateral, mais uma imposição física. É um jogo um pouco diferente do, do que um ataque, bastante diferente, né, né, do que um atacante faz e tal, do Cristiano Ronaldo ali, precisaria pra conseguir exercitar o seu, o seu melhor. Então, é, eu não sei, cara, eu não sei. Eu fico triste porque, pô, eu torci a Eurocopa inteira pra esse cara meter um gol, bicho. Queria muito ver, ele tem um recorde que ele ia quebrar e que era maravilhoso, acho que era, falei aqui, né, acho que era 11 competições de seleções grandes seguidas que ele ia marcar gol, uma parada assim. E além disso... Eu fiz duas imagens aqui pra postar quando ele fizesse um gol e vou morrer com essas duas imagens. Tu pode, posta lá, posta lá e falar assim, pô, não deu pra usar, infelizmente, mas tava aqui, ó, posta, posta pra galera ver. E pra seleção de Portugal, só pra te encerrar, é um pouco decepcionante considerando também que eles fizeram uma eliminatória muito boa, né? Lembra o desempenho deles? Era 30 e poucos gols marcados, 2 gols sofridos, 10 vitórias em 10 jogos, estavam 100%, estavam muito bem, estavam um otimismo, né? Mas realmente, acho que, assim, sempre a gente tem que levar em consideração, sempre, 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 que eliminatórias, elas podem dar um sinal de algumas coisas, mas elas não significam muita coisa. Eu falava isso, Portugal tava passando o trator em cima de todo mundo, só que era só seleção bosta, cara, assim, com todo respeito, era só seleção ruim. E eu dizia, vamos ver como é que vai ser na Euro, cara, porque é um incógnita, infelizmente é um incógnita. E aí, quando o Portugal foi derrotado pela Croácia, antes da Euro, naqueles amistosos antes da Euro, já, pra mim, já acendeu um alerta. Hum, não sei. Primeiro teste, o primeiro real teste de Portugal foi essa Croácia. E eles também foram derrotados pela Eslovênia. em março. A Eslovênia que jogou a Euro. Então, assim, eles perderam pra Eslovênia, perderam pra Croácia, aí chega na Euro, ganha da República Tcheca com gol nos acréscimos, gol dado pelo Granat, aí ganha o bem da Turquia, não conseguem fazer gol na Geórgia, perdem pra Geórgia, não conseguem fazer gol na Eslovênia e não conseguem fazer gol na França. São três jogos seguidos de Portugal sem fazer gol. e repito, com muita qualidade. Olha o elenco de Portugal, pô, tá faltando qualidade. Inclusive, uma desculpa que muita gente dá é não pode tirar o Cristiano do time porque não tem ninguém pra botar no lugar. Como assim não tem, pô? Pô, se Portugal não tem um atacante pra colocar ali, fodeu. Quem é que vai ter? É claro que tem. O que não tem é um desejo maior de dar continuidade e é isso. Porque, por exemplo, o Gonçalo Ramos nem é um jogador que me agrada muito, cara. Pra mim, nem fede, nem cheira. Com todo carinho. Até começou muito bem no Benfica, temporada no PSG também foi lá essas coisas. Mas assim, o Gonçalo Ramos não recebeu uma sequência na seleção do Portugal como titular. Teve aquele jogo lá contra a Marroca que foi uma bosta do time inteiro. Ele não conseguiu fazer gol que nem fez contra a Suíça. Aí depois daquele jogo que ele saiu, tá, é, não preste, tem que votar com o Cristiano. É o Roberto Martins assumir e votou com o Cristiano. Portugal nunca recebeu e é um grandíssimo atacante. É um cara que se lesiona muito, se lesiona muito, mas é um grandíssimo atacante. É um trabalho ruim do Roberto Martins. E eu falei isso aqui na primeira rodada. Eu falei, Portugal jogou bosta nenhuma contra a República Tcheca. Uma atuação ruim e mascarada por posse de bola. E aquilo que eu sempre digo, eu dou acesso ao que é de acesso. Jogou mal contra a República Tcheca, jogou bem contra a Turquia. Só que aí depois voltou a jogar mal. E hoje até cheguei que nem foi tão mal. Se você pega desses três jogos que Portugal não fez gol, contra a Geórgia, e França, o melhor foi contra a França. Conseguiu competir muito isso bem contra a França. Mas de novo, sem o gol. E aí assim, eu nem sei, cara. Talvez, se Roberto Martins continuar a frente de Portugal, testar um time diferente, tira o Cristiano, sei lá, coloca outra pessoa, talvez funcione, talvez não funcione, não sei. Também não dá pra você ficar arrumando desculpa. Ah, não ganhou por causa do Cristiano. Não, também não é assim. Ah, se tivesse tirado o Cristiano, era campeão. Não, isso aí eu também não concordo. Eu acho que o trabalho do Roberto Martins merece as críticas